Para mais ou para menos. Para quem está curioso, quando é que saem então as últimas pesquisas para prefeito de São Paulo? A semana de campanha, a Prefeitura de São Paulo terá a divulgação de cinco pesquisas de intenção de voto. As datas a partir das quais a divulgação é permitida estão registradas no site do Tribunal Superior Eleitoral. A gente começa com data folha, contratada pela Folha e pela TV Globo. A divulgação acontece na próxima sexta-feira, dia 4. Real Time e Big Data, contratada pela TV Record, também sexta-feira, dia 4. Pesquisa Célio Ricardo da Silva, contratada com próprios recursos, também sexta-feira, dia 4. Pesquisa Prefab Futuri, contratada com recursos próprios, também sexta-feira, dia 4. Instituto Quest, pesquisa contratada pela TV Globo, sai no sábado, dia 5. Pesquisa Atlas, contratada com recursos próprios, sábado, dia 5. Instituto 100% Cidades, contratada, pesquisa também com recursos próprios, sábado, dia 5. E agora então, a gente vai até o nosso telão, mostrando...